A gente sempre fala aqui dos preços dos produtos nas prateleiras dos supermercados, não é? E tem um item que já foi vilão em outras épocas, que agora tá mais em conta, o feijão. O feijão, enfim, deu uma trégua para o bolso do consumidor. Ainda bem, afinal, não dá pra ficar sem o famoso prato de arroz com feijão, né? Nossa cultura é essa, né? Arroz e feijão é nosso prato, né? Não tem como ficar sem. Até que, enfim, diminuiu bem o preço, tá bom. Dessa vez dá pra levar dois. O preço do quilo do feijão vem subindo mês a mês, desde o início do ano. Em janeiro, começou em R$ 5,35. Em fevereiro, alcançou R$ 5,49. Em março, R$ 5,54. Em abril, chegou a R$ 5,59. Maio, custava R$ 5,79. Em junho, já era R$ 7,18. E em julho, teve seu maior aumento, chegando a R$ 10,88. Mas o preço do feijão está em queda livre e agora é encontrado a R$ 6,90. O feijão preto, que é o feijão mais consumido nos outros estados do Brasil, ele foi importado. E sendo importado, o preço dele acabou sendo um pouquinho mais baixo. Isso daí fez com que os produtores de feijão deslocassem a sua produção para outro tipo de produtos e reduzindo a oferta de feijão. Só que agora os produtores estão retomando a produção de feijão, principalmente no Paraná e em Minas Gerais, e o preço está retornando a um valor de alguns meses atrás. Mas isso não quer dizer que ele vai voltar no mesmo nível que ele estava há 3, 4 meses atrás. Neste restaurante, eles utilizam cerca de 120 quilos de feijão por mês. E a queda do preço do produto entre julho e agosto fez muita diferença por aqui. A gente ficou muito feliz com essa queda, mas gerou uma economia de pelo menos uns 30%. O brasileiro em si gosta muito de comer feijão, não falta no prato de todo mundo. Agora, com o preço do grão mais atrativo, eles até conseguem agradar um pouco mais aos clientes. Já está dando para dar o chorinho que o pessoal sempre pede. Põe um pouquinho mais de feijão que as crianças gostam. Já está dando para agradar o pessoal.